Olá, agora com o update Moment 4 e também com a chegada do 23H2 para o Windows 11, os usuários vão começar a notar algumas diferençazinhas no painel de configurações do Windows. E tem coisas que estão ficando interessantes e coisas que, na minha opinião, estão meio confusas por enquanto. E é isso que eu vou mostrar para vocês no vídeo de hoje. Então não vai embora, que o vídeo já vai começar logo depois da vinheta. Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do Sérgio Tec. O meu nome é Sérgio e você é muitíssimo bem-vindo aqui no meu canal. Se você for novo aqui, aproveite e inscreva-se aqui no Sérgio Tec, não se esqueça de dar um like no vídeo para dar aquela força para o trabalho que eu faço aqui no canal com muito carinho para todos vocês. E se você já for inscrito aqui no canal, se quiser e você puder me ajudar mais ainda para que eu continue a fazer o meu trabalho aqui no canal, considera tornar-se um membro aqui do Sérgio Tec, pois eu vou fazer questão de colocar o seu nome e a sua foto aqui na tela junto com o Simão Tone e gente bonita aqui, que são os membros aqui do canal para mostrar para todo mundo carinho e a força enorme que vocês vêm dando para o trabalho que eu faço aqui. Tá bom, pessoal? Gente, eu estava dando uma olhada aqui nas novidades que estão chegando agora com o 23H2, né? E uma delas que eu notei, que eu já... uma delas eu inclusive já mostrei para vocês em outro vídeo que ela já chegou para a maioria das pessoas. É a nova tela de resumo, que é das configurações do Windows 11. Ela é bem prática porque ela pega as coisas que você fez por último no seu PC, por exemplo, se você conectou algum dispositivo no Bluetooth, se você mexeu em alguma configuração de tela, se você instalou ou desinstalou algum software, ele vai deixando ali para vocês meio que as coisas que você mais usa, mas no jeito. Então, se você costuma sempre trocar o papel de parede, por exemplo, ele vai sempre criar para você tipo de um atalho, que vai ser a primeira coisa que você vai ver quando você entrar nas configurações do Windows. E isso aqui eu acho bem legal. Eu inclusive vou até mostrar para vocês aqui, deixa eu abrir as configurações aqui do Windows. Aqui no caso a minha aqui, deixa eu até dar uma diminuída aqui na tela para vocês verem melhor como que ele fica na tela. Está vendo? Quando você entra aqui no Windows, você já pega de cara as coisas que você mais mexe geralmente aqui no PC. Eu costumo sempre trocar o papel de parede, mexer com alguma coisa assim. Geralmente eu mexo nas configurações de tela, que são essas aqui, que quando eu vou gravar vídeo eu sempre deixo desligado o HDR da tela. Então, ele começa a pegar as coisas que você mais mexe. Ele olha lá o seu armazenamento, então eu estou sempre fazendo limpeza aqui nos discos para ver se está tudo certinho com ele. Então, ele vai pegando a parte de áudio, que eu sempre configuro também quando eu vou gravar vídeo, que eu tenho que configurar aqui o microfone certinho. Eu confiro se está tudo certinho aqui com o microfone. Então, ele tem essas coisas aqui que eu acho interessante. Está vendo? Agora ele viu que eu estou usando a câmera. Então, ele me dá opções para eu poder mexer na câmera. Eu estou até com medo de clicar aqui em cima e ele dá pau na minha câmera enquanto eu estou gravando. Então, eu nem vou clicar aqui. Ele fala quanto que você tem na nuvem. Essa parte do lado aqui, ela já é fixa. Ela sempre fica aqui. Então, se você entrar aqui em detalhes, ele mostra para você quanto que você tem de foto, de vídeo, de arquivo, pastas e blá blá blá. Ele vai mostrando para você. Por sinal, o meu 1TB na nuvem está quase cheio. Eu estou com 92% de arquivo na nuvem. Agora está feio. Tem que começar a limpar umas coisas. Mostra as coisas que você usa com o Bluetooth. Então, ele pega aqui os meus dois controles aqui do PC. Pega o PC, pega o relógio, pega outros aparelhos que ficam conectados com ele. Mostra aqui, no caso, o Game Pass. Então, ele vai mostrando para a gente e também tem aqui nas assinaturas. Ele mostra para a gente as outras coisas que tem no nosso PC. Se você é assinante do Office, essas coisas. Eles vão colocando aqui para você. Isso aqui eu acho bem interessante porque são coisas práticas. Então, são coisas que quando você entra aqui nas configurações, é a primeira tela que você vai dar de cara. Isso aqui é bem útil para a gente. Isso aqui eu gostei bastante. E ele mudou quando chegou o Update Moment 4. Que chegou, inclusive, para o 22H2. Nem o 23H2 ainda. Com a chegada do 23H2, que ele nada mais é do que um Update Cumulativo para cima do 22H2 Moment 4. É basicamente isso que é o 23H2. Bem decepcionante que a gente pensou que fosse aquela coisa que fosse mudar tudo. E, na verdade, quem mudou tudo foi o Moment 4 e não o 23H2. Vai entender, né? A Microsoft perdeu uma excelente oportunidade de marketing para esse Update. Mas, vai entender. Mas, agora, eles vão colocar algumas coisas a mais. Por exemplo, quando a gente mexe aqui em Sistema, vocês veem que o meu sistema está assim. Aqui é o padrão antigo que a gente já tem agora no Windows. Que é esse daqui que a gente já usava, né? Mas, agora, eles estão mexendo com um novo painel que ele vai chamar Componentes de Sistema. Então, ele vai ter aqui na parte de cima, que é o que chama System, né? Que é essa daqui, que fica aqui no Sistema, que é essa daqui, que é onde eu estou. Eles vão mudar. E eu não gostei muito disso aqui, que eu achei que ficou meio feio. Ficou meio esquisito. Mas, eles vão mudar, ó. Essa configuração que a gente tem aqui, que a gente tem só o nome e uma leve explicação sobre o que ela faz aqui embaixo dela, né? Então, tem o nome dela em cima e embaixo o que ela faz. E, quando você entra nela e você tem as configurações que você teria, ele vai ter agora esses ícores aqui, ó. Então, eles vão misturar. Eu não sei se dá para aumentar isso aqui. Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui. Eles vão misturar um pouco aqui, ó. Né? Programas para você desinstalar. Eles vão colocar para vocês conta de e-mail aqui. Programas para você tirar. Eles vão fazer meio que uma mistura aqui. que eles vão colocar em sistema. Eu não achei muito interessante isso aqui. Dá para a gente ver que aqui do lado, aqui, ó. Tem três opções que é para você escolher como que você quer ver na tela. Então, essa primeira aqui, ó. Provavelmente, ela vai ser essa daqui, ó. Que você clica e você vê ele desse jeitinho aqui, né? Mas, essa daqui, é... Essa outra aqui, deixa ele em... Quadradinhos, em miniaturas. E esse aqui deve ser um que deixa um pouco maior os ícones. Deu para a gente ver aqui. Pelo que eu estou vendo aqui, né? Ele está mostrando aqui agora os aplicativos que estão instalados ali naquele computador. Eles vão mostrando algumas coisas para a gente. Então, se você quiser, por exemplo, desinstalar o 7-Zip aqui. Que é esse carinha aqui. É só você vir nos três pontinhos aqui. Clica aqui que ele vai abrir um quadradinho. E você vai em desinstalar ou em reinstalar do zero. Para ele corrigir para você. Tem essas coisinhas assim. É interessante. É interessante, legal. Gostei. Mas, eu achei que ficou muito poluído. Eu não sei. Depois você se inscreva aqui nos comentários. Mas, eu acho que esse outro aqui, ele é muito mais bonito. Ele é muito mais agradável de olhar do que esse daqui. Não sei se é só minha opinião, né? E tem mais algumas coisas também que eles vão colocar aqui também. Eles vão... A parte que é da biblioteca também. Que fica lá na loja do Windows, né? Que é aqui embaixo. Esse íconezinho aqui que é a biblioteca. Que mostra para a gente os nossos aplicativos. Ela também vai sofrer uma ligeira diferença. Vai ficar um pouquinho lá diferente. E o que mais que tem aqui. E ele não está ainda funcionando aqui no menu iniciar. Que a ideia deles é que quando você vier aqui no menu iniciar. Deixa eu pegar o menu do Windows original aqui. Isso daqui. Quando você vier nessas configurações aqui. Você chegar aqui em todos os aplicativos. Ele vai ter esse... Essa opção aqui. A componente de sistema. Aqui. Para você poder usar também. Não sei qual que seria a utilidade disso. Qual que seria a finalidade deles colocarem isso daqui. Mas, eu achei... Não sei, gente. Escreva depois embaixo aqui. O que vocês acharam dessa tela aqui. Ela não está ainda disponível para a gente. Ela provavelmente está ainda na parte que é dos insiders ainda. Ela vai chegar futuramente. Eu não sei nem se vai chegar agora com o 23H2. Eu acredito que ela vai chegar um pouquinho depois disso. Mas... Não sei. Eu acho que não ficou legal não. Eu acho que dessa vez aqui a Microsoft errou a mão. Até agora eu vim gostando do que ela vem fazendo. Que ela está deixando o design dele mais interessante. Mas agora não ficou tão assim. Uma coisa que a gente pode ver aqui que eles colocaram também são aplicativos de terceiros. Como o Gmail. Como esse Fluid Flyhouse aqui. Que eu nem sei o que isso aqui faz. E esse Ear Trumpet. Que eu acho que é um programinha. As pessoas usam para ter o... Para ter aquele painel que é de configurações de áudio aqui no menu iniciar. Que agora é nativo do Windows. Eles colocaram coisas que são de terceiros. A gente tem até aqui. Aquele Codec. Que é o... Que é o AVU. Que é o HVEC. Se não me engano o nome dele. E também está aqui para a gente instalar e desinstalar também. Então eles juntaram todo mundo. Nós já temos isso no Windows. Que tem um painel bem mais... Interessante. Até inclusive. Que ele é o... Qual que é o nome dele? É... Aplicativos que fica aqui. Que eu acho ele bem mais interessante. Não sei se precisaria mexer nisso daqui. Eu acho que tem coisas mais interessantes para ela fazer no Windows. Do que mexer nessa parte aqui. Pelo que eu li aqui no site. Aqui no Windows Latest. O que eles estão fazendo aqui é tentar... É... Deixar mais agrupado. Algumas coisas que as pessoas mais usam. Eles acertaram... Em cima. Quando fizeram a nova configuração do... Que é o HUB. Que é a tela de entrada do Windows. Que é essa daqui. Nessa daqui realmente eu gostei muito. Ela ficou muito legal. Essa daqui. Ela realmente é útil. Ela realmente é prática. E isso daqui eu não mudaria nada. Eu gostei bastante disso daqui. Eu até gostaria se eu tivesse... Se eu pudesse mudar alguma coisa aqui. Que eu pudesse personalizar e deixar fixo nesse menu aqui. As coisas que eu quero que fiquem aqui. Então se eu quiser ela deixar sempre aqui. Para eu trocar a cor de sistema. Fazer alguma coisa. Eu já poderia ter. Inclusive tem aqui. Se eu quiser mudar aqui. Por exemplo. Do modo claro para o modo escuro. Tem até um botãozinho que fica aqui. Que você já pode fazer isso direto aqui. Sem você precisar vir aqui em personalização. Depois você vem aqui em cores. E aqui em cores. Você vai ter aqui do lado. Aqui o modo escuro e modo claro. Ele já põe isso para você logo aqui. Que é uma coisa que eu sempre mexi aqui do sistema. Então eu gostei bastante disso. Isso aqui eu dei 10. Eu gostei bastante mesmo. Isso aqui eu achei muito legal. Mas esse daqui é muito mais legal. Muito mais bonito do que esse outro aqui. Não sei. Vamos ver como é que ele vai ficar. Quando ele chegar finalmente para a gente. Para a gente ver. Qual vai ser a real utilidade disso daqui. Mas eu quero saber a sua opinião. Vocês acharam que isso aqui ficou bonito? Ficou apresentável? Vocês acham que ficou poluído? Ele não está no lugar que ele deveria ficar. Seria melhor deixar por exemplo. Essa parte aqui. Que são os componentes lá de sistema. Que não são software. São mais os componentes. Então são aqueles plugins que você instala. Compactador de arquivo. Câmera. Essas coisas. Eles separaram um pouco do software. Vocês acham que isso aqui ficou legal aqui? Ou vocês acham que isso aqui deveria continuar lá? Onde ficavam os aplicativos do Windows mesmo? Ficar todo mundo ali junto ali. Ficava mais fácil. Para a gente poder localizar. Escreva depois embaixo aqui nos comentários. Para saber qual foi a opinião de vocês aqui. Tá bom pessoal? Mas eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você de alguma maneira. Se você for novo aqui no canal. Aproveite e inscreva-se aqui no Sérgio Tec. Não se esqueça de dar o like no vídeo. Para dar aquela força para o trabalho que eu faço aqui no canal. Com muito carinho. Para todos vocês. E se você já for inscrito aqui do canal. E você quiser. E você puder me ajudar mais ainda. Para que eu continue a fazer o meu trabalho aqui no canal. Considera tornar-se membro aqui do Sérgio Tec. Pois eu vou fazer questão de colocar o seu nome. A sua foto aqui na tela. Eu junto com esse montão de gente bonita aqui. Que são os membros aqui do canal. Para mostrar para todo mundo carinho. Eu vou ser o nome que vocês vêm dando para o trabalho que eu faço aqui no Sérgio Tec. Tá bom pessoal? Eu posto vídeo aqui no canal todos os dias. Às 11 horas da manhã. Eu espero do fundo do coração. Vê-los aqui no próximo vídeo que eu vou postar aqui. Se Deus quiser. Amanhã. Tá bom pessoal? Um abração para todos vocês. Eu espero que vocês fiquem muito bem. Que vocês fiquem com Deus. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau gente. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus